E aí rapaziada, primeiro arremesso aí ó, Sabiá acabou de engatar um peixão aí, vamos ver o que é Primeiro arremesso, olha lá o tamanho da espada E aí rapaziada, topzera aí ó Quem pesca? Quem pesca é nóis Primeiro arremesso aí mano, botou a isca pra testar e já bateu o bichão É nóis rapaziada, olha o tamanho dessa espada Olha a isca Topzera Aí rapaziada, segundo lance lá, ele vai dar o segundo arremesso aí Vamos ver se dá aquela chance de pegar filmando agora Aí rapaziada, parei de filmar, no segundo arremesso ele já pegou Veio bater aqui pertinho, olha Na pedra Aí que top rapaziada, olha Na segunda arremesso Topzera Rapaziada, os parceiros pescando aí Se liga só não, amanhecer O sol por trás das nuvens Tipos 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 Tim-dais Íllera Tipos 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 Um Tipos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai crescer. E aí, rapaziada. Sabiá acabou de ferrar um peixinho aí. Olha só. Dá pra ver de longe o bicho vindo, mano. Mais um sargo de dente. Marimbalzão aí, ó. Ó o pescador aí. O outro pescador ali, ó. O água de coco e tudo mais. E aí, rapaziada. Sabiá aí, gatou lá um charletezinho, né? Ó, o bicho salta pra fora. E aí, pescador. E aí, rapaziada. Acabei de pegar uma tainha com a mão aqui. Vai pra vida. Ficou tonta. Tá indo pro lugar errado, tia. Quer sair? Foi embora. E aí, rapaziada. 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 Obrigado.